Música Oi gente, chegamos ao quarto bloco do nosso programa Que bom demais, quero agradecer muito a escola Osana Salles Galera bonita, que prazer grande É recebido vocês no programa de hoje Mas nós temos aqui uma galera bonita de Muqui Galera de Muqui, que bom ter vocês no programa E a escola sim do bairro Vila Rica Chegamos, chegamos a grande final Essa semana a gravação desse programa aqui E aí semana que vem nós vamos gravar com as três escolas Que estão participando hoje E aí a grande finalista, a grande campeã do ano de 2019 Nós estaremos fazendo uma grande festa nas escolas Pau, hoje eu gostei dessa camisa, beleza Cadê meu DJ? Cadê a música DJ? Vamos lá, mais uma vez, cadê o flamendista? Você é um aproveitador Ele é um aproveitador, porque você nem torce a flamendista, você torce Vai lá, todo mundo, vai lá Você tá aproveitando essa... Pelo mundo, vai lá Alegre Olha, pelo visto não tem que dizer, todo mundo flamendista aqui não, hein Chega, chega, chega Tem torcedor do Vasco aqui Renata, o programa tá top Você tá torcendo pra alguma escola, Renata? Pra as duas, né? Pra as duas, né? Pra as três Pra as três Pra hoje são três Paola, que maquiagem é essa hoje, hein? Arrasou, hein? Não é, menino? Ai, eu tô amando Cadê o meu fotógrafo? Vem cá, Valtemi Vem cá, Valtemi Vem falar comigo aqui, ó Vem falar comigo aqui Valtemi, como é que faz pra falar com você? E aquela promoção para Raro 25 Continua... ainda acontece, amigo? Para Raro 25 25% de desconto em qualquer um dos pacotes, com certeza Telefone de contato, 28-999-49-3346 Nas redes sociais, Valtemi, Matos, Fotografia Facinho de encontrar lá, gente Falou, garoto No início... Ele quase perdeu o rebolado porque eu ia falar Eu falo pra Raro 100, porque ele não vai ganhar nada Não, mas o dele é 25 Falou pra Raro 25 E aí, não, não... E pra Raro 100 Ó, o que ele faz lá, 25% de desconto É tudo isso, você vai contratar o Valtemi Você vai encontrar essa promoção lá com ele É só ir lá na rede social, no telefone Vamos receber a nossa atração da noite com carinho Vem pra cantar pra gente João Fernandes Vem, João Boa noite, gente Garoto Boa noite Vamos parar Canta pra gente, garoto Vamos fazer aí E essa banda bonita, hein? Minha música de trabalho aí Você trouxe até um senhor de idade pra tocar pra você hoje aqui, né? Esse é o mais velho Esse é o mais velho da banda, né? Isso aí Canta a primeira pra gente aí, garoto Canta pra gente Você colocou a família inteira pra trabalhar aí Espero que eu tô vendo, meninada nova Vai, safoneiro Pichu Com o Barra CR Desce tequila Desce tequila Mulherada Fica doido e joga vodka por cima Desce tequila Desce tequila Mulherada Fica doido e joga vodka por cima O voz não já tá pegado Bora balançar E swing E a pressão E não tem hora pra parar Saiu na segunda Já emenda a domingueira Já manda a mulherada Pra cair na bebedeira DJ aumenta o som E bota pra adorar É som das tequila Mulherada Quer virar Você Desce tequila Desce tequila Mulherada Fica doido e joga vodka por cima Desce tequila Desce tequila Mulherada Fica doido e joga vodka por cima Desce tequila Desce tequila Mulherada Fica doido e joga vodka por cima Aô potência Aô potência O azul já tá pegado Bora balançar E swing E a pressão E não tem hora pra parar Saiu na segunda Já emenda a domingueira Já manda a mulherada Pra cair na bebedeira Que dia aumenta o som E bota pra adorar É som das tequila Mulherada Que virá Desce tequila Desce tequila Mulherada Fica doido e joga vodka por cima Desce tequila Desce tequila Mulherada Fica doido e joga vodka por cima Desce tequila Desce tequila Mulherada Fica doido e joga vodka por cima Alança comigo o papo show E a palma da mão Top Show Oi, João Top Show de bola, hein João, você veio de onde, amigo? Eu perguntei pro meu jurado João veio de onde? A Paola falou, não sei, sei que eu vi uma foto dele no ônibus Tá gostosão Você, João? Agora eu tô morando na cidade de Alegre Eu sou natural lá de Presidente Kennedy Ah, ok, ok Tá na estrada há quanto tempo? Rapaz, carreira solo agora tem 4 meses Apresenta essa turma, esses senhores aqui Vou apresentar esses senhores aqui pra gente Apresenta Nos teclados aqui, Bruno Abreu No acordeon aqui, Breno, Mauri E na guitarra, Gabriel Berim Que boa, galera que me acompanha Turma nova, né? Esse aqui tem o quê? Tem 11 anos 7 anos de idade O da sanfona tem quantos anos? 13 13 anos, né? Também Só nós tá ruim demais Nós estamos ferrados, né? Tá não? Tá tentando pra cantar aí? Aumenta o meu retorno um pouquinho Isso aí Ô Paola, fala pra gente De Dan Lucas, amiga Então, gente Tem aquele pãozinho maravilhoso Toda vez que você chega lá Você encontra aquele pãozinho fresquinho Toda terça É terça frutinha Além de tudo Tem aquelas carnes maravilhosas no açougue Chique é térmico Você pode chegar lá Pedir também pelo WhatsApp Tá? Que é o 999 Tá? 85 2976 Você vai lá Manda sua lista pelo WhatsApp Eles vão fazer assim Toda a sua compra E vai chegar na sua residência É maravilhoso A Renata tá aqui falando Que ela já fez isso Por isso que ela tá aqui falando A minha rapida Tá usando, né? Olha ela já Tá usando, né? Ela tá desse jeito Ok, beleza Dan Lucas Fica no alto de lá Já ali tem, olha Padaria Tem açougue E tem ali, inclusive Uma loja de roupas Lá dentro do Dan Lucas Pra você comprar barato Além dessa novidade aqui Que a Paola tá trazendo pra gente Que é a questão Da... Do WhatsApp, não é? Isso E o beijo pra nossa amiga empresária Michele, querida Olha Beijos e beijos Ó, que é sabor de pipoca Boa, Paola Boa, Paola Câmbia pra gente João Fernandes Essa música que eu vou fazer aqui agora É a minha nova música de trabalho É... Com a parceria da cantora Dávila Leal E produção do nosso amigo Edinho Vargas Vamos mandar pra gente Manda pra gente Chega aí Dávila Leal Boa noite, gente É a participação especial aqui 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 É ao vivo Mulher bonita, a audiência sobe na hora Já fiquei até animada Mulher bonita, a audiência de televisão Tá vindo disso? Obrigada E aí, já subiu 10% agora Vamos lá, vamos cantar pra gente Bora, João Bora Puxa minha banda Esse arrasa e arrebenta Vamos lá, vamos cantar pra gente Vamos lá, vamos cantar pra gente Vamos lá, vamos cantar pra gente Bora Vamos lá, vamos cantar pra gente Parabéns Parabéns Toca esse coraçãozinho, palhaço Claro que eu vou Meu amor Vamos lá, vamos cantar pra gente Vamos lá, vamos cantar pra gente Segurou Vamos cantar pra gente Vamos lá, vamos cantar pra gente Vamos lá, vamos cantar pra gente Meu amor, meu amor Vamos cantar pra gente 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 Pelo amor de Deus Jogo, quenta pra gente Mais uma Quenta mais uma Pra gente Vamos fazer mais um aí Mais um clássico então Já que a galera Vamos cantar pra gente Boa, boa, boa Vamos fazer mais um aí Vamos fazer o Fuscão Preto Solta que é sucesso Fuscão Preto Todo mundo gosta Puxa, Sabone Esse programa é doido demais E disseram que ela foi vista com o amor Boa, 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 até boa, hein Boa, 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 boa Boa, 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 boa E disseram que ela foi vista com outro No buscão preto, pela cidade a rocar Bem vestida ainda ao lado, amada à noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Se for verdade, me esclareça por favor Daí a pouco eu mesmo me ofuscar E os dois juntos se desmachando de amor Buscão preto, você é feito de aço Fez o meu peito em pedaços Também aprendeu matar Os cão preto, com o seu anco maldito E o castelo tão bonito Você fez os moronéis Lacron Valeu Valeu João João, quero agradecer muito a sua vinda aqui no programa Eu que agradeço Canta mais uma pra fechar o programa Vamos fazer mais uma Agradeço demais Apresenta a rapaziada aqui Isso aí, mais uma vez aqui Gabriel na guitarra Obrigado meu irmão Palmas pro Gabriel aí gente A sanfona, esse senhor da sanfona aqui Breno na sanfona, no acordeon Valeu Breno E os teclados Bruno Beleza Isso aí Canta pra gente pra fechar o programa garoto Vamos fazer mais uma minha autoral aí Quem quiser conhecer o nosso trabalho Vai lá no Facebook No Youtube Tá bom Palco MP3 Quem quiser baixar as músicas aí Deixa eu só agradecer aqui Dá vontade Um dos meus parceiros aí A loja Domingão Lá de Alegre Quero agradecer eles aí Ajudou aqui na merenda pra vir pra cá É isso? Com certeza Beleza Domingão, obrigado amigo Obrigado aí galera Domingão Vamos fazer? Uma pra mim é pouco Puxa que é sucesso Uma pra mim é pouco Duas, três, tá mais ou menos Galera vamos aplaudindo aqui O nosso amigo O Fernando cantando pra gente Nós estamos fechando o programa Semana que vem Seremos de volta Se Deus quiser Lembrando sempre Quarta tarde Rede Brasil Televisão TV Guarapari Reprise Rede Brasil Segunda-feira 7h40 da noite TV Guarapari Às nove da noite Até semana que vem Se Deus quiser Sempre nos oferecer Bebe com frio Saber a toda prova Vamos de volta Agora Semana que vem Voltaremos Se Deus quiser Tchau gente Tchau Brasil Eu aprendi desde criança Eu sabe o meu pai Ele sempre me dizia Mulher nunca é demais Agora eu cresci E não quero problema Casamento eu tô fora Deus me livre eu tô correndo Uma pra mim é pouco Duas, três, tá mais ou menos Mulherada tem em mim Eu tô pronto pro esquema Uma pra mim é pouco Duas, três, tá mais ou menos Mulherada vem de mim Eu tô pronto pro esquema Suiga, chão, pôrê Tá bonito, tá bonito clean, pôrê E aí Ah! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri